A cidade de Cianorte tem recebido nos últimos meses vários investimentos na área de segurança pública. A cidade recebeu uma viatura do ML de Campo Morão, o que tem agilizado a remoção dos corpos até o Instituto Médico Legal da cidade de Campo Morão. Recentemente, o município também foi contemplado com a Companhia Independente da Polícia Militar. E agora, a Secretaria de Segurança Pública do Estado anunciou a criação de uma subdivisão policial para Cianorte, como afirmou o deputado estadual Jonas Guimarães. Na área da segurança, nós também precisamos trabalhar bastante, sabemos da necessidade. Como conseguimos agora a Companhia Independente da Polícia Militar, estamos lutando, mas já tivemos o ok da coordenação e da delegacia estadual para a subdivisão da Polícia Civil. Já está sacramentado, só questão da parte burocrática, para que o governador possa vir e Cianorte, se assinar o decreto. Então, são grandes conquistas que nós, ultimamente, temos conseguido. Estamos felizes por isso. Vai beneficiar não só Cianorte, mas toda a região, porque vai ter a sua independência desvinculada em Campo Morão, aumentando o efetivo, aumentando os equipamentos, enfim, aumenta toda uma estrutura da Polícia Civil. Hoje, a Polícia Civil de Cianorte é vinculada a Campo Morão. Com a criação desta subdivisão policial, ficaríamos totalmente independente, aumentando, assim, as nossas conquistas e também os investimentos na cidade. Este é o município de Cianorte, cada vez mais seguro. Com a criação da Polícia Civil de Cianorte,